Olá meus queridos alunos, então hoje eu vou fazer a resolução do problema da distribuição, resolução não, auxiliar vocês a conseguirem fazer, aqueles que ainda não fizeram, que estão com dúvida que não conseguiram, tá bom? No caso, a Bianca pediu para eu explicar novamente para ela, porque ela tinha faltado, então vou fazer para ela, mas isso serve para todo mundo, inclusive aqueles que fizeram que ainda não entenderam, tá certo? Então vamos lá, primeira coisa, o problema de distribuição vocês tem lá o texto, você tem o enunciado lá que a gente fez, ok? Então todo mundo sabe lá o que precisa ser feito, lá nós temos que escolher um dos dois CDs, nós separamos lá o CD do supermercado Chibata e do supermercado Lopes, certo? E pegamos sete lojas do Chibata e sete lojas do Lopes, para poder fazer a entrega daqueles materiais, como segue aqui, tá bom? Então é isso que a gente vai ter que fazer. Então a primeira coisa, quando vocês estão lá lendo o enunciado, é identificar restrições, quais são as restrições que eu tenho? No nosso caso, a primeira restrição, nós só temos três caminhões para atender as sete entregas. Segunda, cada caminhão, que são caminhões truque, então cada caminhão só pode carregar 16 pallet, nada mais. O tempo de descarga, então essa operação tem que ser feita em um dia, então o horário das 7 às 17, depois das 17, acabou, não vai receber o material e aí, bau, bau a operação, beleza? Primeira entrega, então o caminhão chegou aqui ó, na entrega A, a primeira vez, então essa primeira entrega vai demorar 3 horas de espera lá, então o caminhão para descarregar vai demorar 3 horas, certo? Então considerar esse tempo aí na primeira entrega, ok? A segunda entrega, então digamos que o caminhão 1 foi aqui e deixou 5 pallets, ficou faltando 4, aí veio o caminhão 2 aqui e trouxe esses 4 pallets, então esse que entregou o primeiro ele vai demorar 3 horas, certo? O que chegou o segundo, ele vai demorar 1 hora, ok? Por quê? Porque é entrega parcial, então a segunda entrega, a entrega parcial, pode ser segunda, terceira entrega, vai demorar 1 hora. E a última restrição que nós temos aqui, cada loja tem que ter no mínimo, tem que receber no mínimo 9 pallets, tá certo? Então vamos lá, eu vou fazer primeiro, aqui tá em modo de tabela, eu vou fazer primeiro de um que eu acredito que seja uma visualização mais fácil para vocês, que é fazendo como um fluxograma, tá certo? Então vamos lá, o meu primeiro caminhão, aqui ó, loja A, certo? Então, ele saiu do meu CD com 16 pallets, tá certo? Na minha primeira entrega ele vai deixar 9 pallets, aí eu fechei as entregas da loja A, aí ele saiu daqui e foi para a loja loja D, por que loja D? Porque eu escolhi, só por isso, é que nem eu falei, é de acordo com o que vocês vão ver lá no trabalho, vocês identificaram as distâncias, e aí é só utilizar isso, a distância, o tempo, então, ele saiu da loja A com 7 pallets, então se ele tinha 16, deixou 9, sobrou 7, eu vou descarregar 7 pallets, certo? Isso é o meu primeiro caminhão. Beleza? Então, ó, saiu do CD, foi para a primeira entrega, sobrou 7, foi para a segunda entrega, agora vamos lá, aí ó, o meu conceito, a minha entrega, na minha entrega, o CD ele trabalha 24 horas por dia, então, essa entrega que eu estou fazendo, então, o que aconteceu? O meu caminhão já estava na loja A, às 7 horas da manhã, então, quando abriu, quando abriu a loja, a parte de descarga, o caminhão já estava lá, correto? Então, ele demorou quantas horas para descarregar? 3 horas, então, às 10 horas, ele já havia descarregado os 9 pallets, aí ele foi para a segunda loja, para a loja D, aí na loja D, ele chegou às 10 e 30, e aí, quanto tempo ele demorou para descarregar na loja D? Então, vamos aguardar mais um pouquinho, então, esse foi o meu primeiro caminhão, meu segundo caminhão, também carregou, saiu carregado com 16 pallets, aí ele saiu, com a loja, opa, aqui, ele foi aqui para a loja G, loja G, e deixou 9 pallets, ok? Então, meu segundo caminhão carregou 16 6 pallets, foi para a loja G, foi para a loja G, deixou 9 pallets, e da loja G, ele foi para a loja C, vamos lá, colocar aqui loja C, quantos pallets ele deixou? 7 pallets, mesma coisa, então, meu segundo caminhão, 7 horas da manhã, ele já estava na porta, na porta, na porta do CD lá dessa loja, tá certo? Na porta do recebimento, e também demorou 3 horas, então, ele saiu às 10 horas, na minha loja C, ele chegou às 10 e 30, certo? Qual o horário que ele saiu? tá certo? Vamos aguardar mais um pouquinho também, aí vem o meu terceiro, meu terceiro caminhão, aí ele foi para a loja, que loja agora que falta? Já foi, loja A tá completo, loja G tá completo, loja C parcial, loja D parcial, ok? Então, o meu terceiro caminhão, saiu com 16 pallets, ele deixou 9, na loja, vou colocar aqui, ó, loja, loja E, loja E, saiu da loja E, então, se eu já completar aqui, que eu já, já sei que a loja E matou, matei minha entrega da loja E, aí saindo daqui, ele foi para que loja? loja E, loja E, loja E, loja B, ele foi para a loja E, correto? Deixou quantos na loja B? 7 unidades, correto? Então, ó, ele, o meu terceiro caminhão, a mesma coisa, 7 horas da manhã, ele já estava lá, saiu as 10, e aqui ele chegou as 10 e 30, porque 10 e 30 cada um ali, é só o percurso, não são distâncias muito longas, então eu coloquei os 30 minutos aí para todos, aí vocês lá vão ver, vai depender da sua, do seu, da sua quilometragem, né, seu KM, tá? E aí você vai ver o tempo de percurso, ah, 10, 15, 20, meia hora, uma hora, aí vocês vão calcular, certo? Esse percurso aí, então, o que é que aconteceu? Então aqui, nós completei a loja A, loja E, loja G, aí me falta, tá parcial, 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 loja B, loja B, loja F, não tem nada ainda, meus três caminhões já estão utilizados, o que é que eu vou fazer? Então aqui, aqui na loja D, vou puxar para cá, loja D, então a gente ainda deve, dois pallets aqui, na loja C, deve dois pallets, na loja B, dois pallets, parcial, certo? Aí o meu primeiro caminhão, então, como era a primeira entrega, 10 e meia, ele saiu às 13 e 30, aí ele saiu daqui, e voltou para o CD, e aí ele carregou, ele carregou o que? Ele carregou, 9, 9, 2, 11 pallets, então o meu primeiro veículo carregou 11 pallets, deixa eu ver aqui para fazer, para ficar fácil, né, aqui, dejetar aqui não vai ficar fácil, então, ó, meu primeiro veículo, ele voltou, saiu, voltou aqui, deixou dois pallets, correto? Então, ó, ele saiu 1 e meia, às 14, às 14, ele está no CD, às 14 e 30, ele chegou aqui, ok? Que horário que ele saiu dessa entrega? Se ele chegou às 14 e 30 e o parcial é 1 hora, ele saiu às 15 e 30. 15 e 30, ok? Aí, o que que acontece? ele deixou 2, só que aqui ele carregou 11, né? Ele carregou 11, ele deixou 2, e aí, ele veio aqui, em loja F, aí ele saiu daqui, ele saiu com 9 pallets, ele deixou 9 pallets, ele chegou aqui, às 16 e finalizou mais uma entrega, então, ele fechou, mais uma entrega, que é a entrega F. E aí, ok? E aqui também, ele fechou a entrega D, correto? Entrega D. Por que a entrega D? Porque ele veio aqui, voltou para o CD, do CD ele voltou, foi lá, deixou mais 2 pallets e concluiu aquela, ponto. Agora, nós temos duas pendências, nós temos a loja B, e a loja C, e a loja C, loja C, loja B. Aí, o meu, o meu, segundo caminhão, ele também, primeira entrega, ele saiu daqui às 13h30. Ok, pessoal? Fico meio de costa aí, mas, dá para vocês ir enxergando aí. Aí, esse meu, esse caminhão aqui, ele saiu aqui, fez o mesmo caminho que o outro, voltou para o CD. Quando ele voltou para o CD, que ele saiu de volta, ele carregou, ele carregou, quatro pallets. Por que quatro? Porque nós só temos lá, as duas entregas. Então, o meu segundo caminhão, o segundo caminhão, deixa eu ver aqui, como que eu faço, para ele sair daqui. Aqui. Ó, segundo caminhão. Pessoal, na lousa, apertadinho, mas difícil de fazer. Aí, vocês façam com cuidado, faz cada um distante do outro, para conseguir organizar, e ficar visível facilmente. Assim, não está legal, mas dá para vocês entenderem. Então, aqui ele carregou, quatro pallets, é o meu segundo, caminhão. Certo? Esse daqui é o meu primeiro caminhão, carregou onze pallets. Certo? Quatro pallets. Aí, ele deixou dois pallets aqui. Então, ele voltou para cá. Ele voltou para o CD, o segundo caminhão. Descarregou, voltou para cá, chegou aqui às quatorze, às quatorze e trinta, ele está aqui. Então, ele está aqui, às quatorze e trinta. Quanto tempo ele ficou lá? Entrega parcial, já recebeu? Uma hora, então, quinze e trinta. Saiu daqui, veio para, deixou? Dois pallets. Ele chegou aqui às dezesseis. correto? Chegou às dezesseis. E aí, o que aconteceu? Finalizou todas as entregas. Deu tempo? Deu tempo. Ele chegou mais tarde, às dezesseis, às dezesseis. Meu terceiro caminhão não precisou da outra viagem, só o primeiro e o segundo. Ok? E o meu primeiro caminhão aqui, meu terceiro caminhão, saiu daqui às treze e trinta também. Beleza? Voltou para o CD, para poder carregar a nova carga. Deu para entender? Aí vocês façam aí, né? Mas não faça assim bagunçado que nem eu fiz aqui. Pelo amor de Deus, faça do jeito que dá para o professor não entender. Então vocês têm espaço aí para poder fazer. Então vai lá, CD. Pode fazer assim, CD, primeiro caminhão. CD, segundo caminhão. CD, terceiro caminhão. Certo? Vocês podem fazer assim porque vocês têm espaço aí no caderno para poder fazer. Tá certo? Então façam de acordo com o professor consiga ver e não ficar essa bagunça visual que o professor fez aqui. Mas dá para vocês entender. Correto? Outra forma de fazer é assim, na tabela. Lembrando vocês, independente de fazer assim fluxograma ou fazer assim por tabela, vocês têm que descrever a operação. Então vocês têm que escrever. Então, o veículo saiu do CD, está o horário, se ele saiu, se ele já estava lá às sete horas da manhã, que se for o professor que fez, teve aluno que colocou lá que saiu sete e meia, outro que saiu oito horas. Então cada um de vocês vai fazer e vai descrever a operação. Tá? A operação como um todo. Beleza? É isso. E agora, tabela. Então, eu vou fazer de acordo com o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui só para vocês entenderem melhor. Mas do mesmo jeito que está ali, eu vou fazer aqui e aí vocês escolhem um jeito para poder fazer, mas lembrando, sempre tem que descrever. Então o meu primeiro caminhão, ele foi para a loja A. Então, meu primeiro caminhão veio aqui, deixou nove pallets. Aqui, morreu, não tem mais entrega aqui, só os nove. Ok? Aí, depois ele foi para a loja D. Na loja D, ele deixou sete. Ficou parcial. Para nove, faltam dois. Beleza? Aí, o meu segundo caminhão, ele saiu da loja G. ele foi primeiro para a loja G. Então, o segundo caminhão, deixou nove na loja G. Então, ele fechou, fechou as entregas da loja G. Correto? Da loja G, ele foi para a loja C. Ele deixou sete na loja C. Então, ele deixou sete aqui. Parcial. Ok? Terceiro caminhão. Ele foi para a loja E. Loja E, deixou nove. Aqui, já fechou toda a operação. Ok? Pronto. Saiu da loja, veio para a loja B. Então, ele saiu de lá, veio para cá, deixou sete. Ok? Pronto. Agora, vamos lá. Meu caminhão. Meu primeiro caminhão. Depois que ele fez isso, ele retornou. Aí, ele voltou para a loja. Ele voltou para a loja D. D. E deixou mais dois. Deixou mais dois. Finalizou a operação. Nove. Correto? Aí, meu primeiro caminhão. Aí, ele depois foi para a loja F. E completou. Nove. Aí, ele fechou a operação. Correto? Pronto. Segundo caminhão. Segundo caminhão. Ele voltou para a loja C. Então, meu segundo caminhão. Voltou para a loja C. Deixou dois. Fechou a operação. E depois ele foi para a loja B. Aí, ele entregou na loja B. O caminhão. Dois. Ele veio para cá. Deixou. E depois ele saiu e veio para cá. E deixou na loja B. Então, loja B. Segundo caminhão. Deixou. Dois. Fechou a operação também. Alguma? Fechou? Fechou tudo. Pronto. Todas as entregas fechadas. Então, primeiro caminhão. Nove. Deixou nove. Sete. Voltou, carregou. Carregou quantos pallets? Nove. Mais dois. Onze. Então, fechou aqui. Caminhão fechou. Entrega. A. D. E F. Beleza? Meu segundo caminhão. Ele veio aqui, carregou. Carregou quanto? Nove. Mais set. Dezesseis. Beleza? Depois ele mesmo voltou aqui. Opa. Ah, tá. É aqui e aqui. Então, ele deixou dois aqui. E depois ele deixou dois nascer. Então, ele carregou quatro pallets na segunda. Ok? Eu acredito que deu pra vocês entenderem. Esse é um probleminha simples. Com os regramentos, né? As restrições. É isso. Qualquer coisa, manda mensagem, se não conseguir entender. Ou manda um zap lá, perguntando pro professor. Ok? Tá aí. É só fazer. Boa sorte pra vocês. Tá? E tenham atenção. Tentam fazer lá de uma maneira que dê pra entender. Não façam embolada aqui que nem o professor, porque o espaço que o professor tem aqui pra poder explicar é pequeno. Tá? Então, lá vocês fazem. CD, primeiro caminhão. Faz só o primeiro caminhão lá. CD, segundo caminhão. CD, terceiro caminhão. Façam de uma forma que não fique bagunçado assim que nem o professor fez. Tá bom? Lembrando sempre. Quilometragem, que vocês tem que colocar as quilometragem, né? Ou a quantidade de parte que deixou, e os horários, pra ver se a entrega de vocês, se vocês conseguiram cumprir os prazos. Ok? Abraço, turma. Até mais. Tchau.